Olá, bom dia! Está começando o RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Muito obrigado pela sua audiência que nos acompanha em todas as cidades de cobertura da RPTV. Hoje nós vamos trazer aqui para você no detalhe a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi por pouco que o Palmeiras já não se consagrou campeão brasileiro de 2018. Foi por pouco jogo muito polêmico lá no Maracanã entre Flamengo e Grêmio. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aí os gols dessa partida entre Flamengo e Grêmio. Vamos trazer também a goleada do Palmeiras sobre o América Mineiro. E com isso a festa Alviverde foi adiada provavelmente para domingo no jogo contra o Vasco da Gama. Acredito que o Palmeiras tem todas as condições de vencer lá em São Januário e levantar mais um título brasileiro. E aqui comigo no estúdio, ontem quase teve um ataque do coração nessa rodada eletrizante do brasileiro. Ficou na torcida para que o Palmeiras fosse campeão brasileiro com duas rodadas de antecedência, mas não teve jeito. Vai ficar para domingo. Fofão, seja muito bem-vindo mais uma vez ao RPTV Esportes. Muito boa tarde, Wellington. Boa tarde aos amigos da RPTV. Obrigado, né? Fazendo hora extra. Surpreendido, né? A audiência... Oh, precisa vir, precisa vir. Vamos aí. O Leôncio não pôde vir. Aí sabe o porquê. Mas o mais importante é essa situação. O Palmeiras vai ser campeão. O Palmeiras não foi campeão porque... Não deixou que o rapaz fez um gol ontem, um rabo de arraia, um Karate Kid, entenda do jeito que você achar melhor. Gol absurdo. Mas tem que alimentar essa ideia de que pelo menos o futebol cardíaco vai aproximar o Palmeiras. O Palmeiras precisa de uma vitória. É o suficiente. Se não for nesse final de semana, jogar com vitória já rebaixado na próxima semana no Allianz Parques. Aí sim, aí é festa e tudo mais. Mas dificilmente vai escapar, até porque nessa hora fala mais. Tem um monte de situações que não vai atrapalhar nada. Está definido que o Palmeiras vai ser campeão. Aí eu não gosto. Tem uns e outros. Como eu cheguei aqui na emissora, falou não vai, não vai ser campeão. Quem és tu, Infante Carbuzo? Eu perguntei comigo. Quem és tu? Não sei quem é. Para que time você torce? Ui, falei, ah não, correu a foto, tudo bem. Na minha opinião, está mais fácil do que mastigar. Eu vou falar que não é o cara da Globo, né? Na minha humilde opinião, se eu sou o dono do rapaz da Globo, vai embora. Humilde opinião. Não, na minha opinião, está mais fácil do que mastigar água. Porque o Palmeiras vai pegar na sequência. Precisa de uma vitória e dependendo do desempenho do Flamengo, até mesmo o empate serve. Sim, verdade. O Palmeiras vai pegar Vasco da Gama e vitória. Se perder o título... Não, tem que apoiar, né? Tem que apoiar. Não, é muito inteligente. Está muito fácil. Você sabe que não. Porque tem muito dinheiro envolvido nisso. Além do que eles ganham, ganham por vitória, como ontem, você imagina o bicho para ser campeão. Tia Leila vai abrir os copos. Generosa, Tia Leila, hein? Tia Leila não tem problema para a gente. Todo mundo fica prostituta da vida e coisa. Mas eu tenho culpa que a empresa dela, ela é palmeirense. O Palmeiras não tem culpa disso. Então, gostem ou não... Porquê? Porquê? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí os gols da goleada do Palmeiras no palestra... Não, palestra não. No Allianz Arena, diante da sua torcida 4 a 0. E todos os gols que movimentaram a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mandar um forte abraço para o Edson Papani da Fision Prime, que está acompanhando com a gente aí na audiência. Obrigado por nos acompanhar. Vamos falar também hoje, Fofão, da Ponte Preta, que tem um jogo decisivo fora de casa... Acho que vai quebrar o pau dentro, fora, do lado, para tudo... Que pode definir o futuro da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Que pode definir o acesso para a Série A do ano que vem. Vale para a voaí, vale para a ponte. O bicho vai pegar ali, viu? Vamos falar também no programa de hoje sobre a Copa Paulista de Futebol. Temos a grande final já definida da Copa Paulista. Nós vamos trazer para você aí o resultado. E falar também dos campeonatos de clube aqui da nossa região. Trazer os resultados aí nas fases finais lá do Iate, do Gran São João e também do Clube de Campos Veteranos. Vamos começar de Copa Paulista, Fofão? Você não é, graças a Deus, porque você é humilde e boa gente. Você não é o rei de... Mas você decide. Vamos de Copa Paulista de Futebol, mostrar os jogos da semifinal. Nós já teremos agora, nesse final de semana, o primeiro jogo da grande final da competição. A principal, né? E também é a principal porque é a única competição do segundo semestre no estado de São Paulo. Coloca na tela aí para a gente, Léo, como que foi a semifinal da Copa Paulista de Futebol. Os jogos que aconteceram e que definiram com isso os finalistas da final da grande competição da Copa Paulista de Futebol. Coloca aí na tela para a gente. Essa é a final. Coloca para a gente uma antes, que é a semi. Para a gente comentar com o pessoal de casa. Ferroviária e Araraquara, Ferroviária, é isso? Exatamente, exatamente. Pode, coloca então a final. Vamos dar final apenas. A gente vai falar aí dos dois finalistas, que é o Voto Poranguense. E a Ferroviária de Araraquara já foi campeã. Fez uma primeira fase muito boa. Manteve o desempenho na segunda fase. E agora, com muitos méritos, chega aí a fase de... A grande final da competição vai enfrentar o Voto Poranguense. Também fez uma grande campanha. Na verdade, essas equipes, como o Atibaia, que também foi eliminado pela equipe de Voto Poranga, é um trabalho de base. Você coloca esses jogadores da base para trabalhar, para ver o que você pode aproveitar no campeonato de sequência. Foi assim com o Atibaia, que está na série A2. Chegou na A2. Então, a situação é a mesma quanto para o Voto Poranga, a mesma situação para a equipe da Ferroviária de Araraquara. E é momento, né, Vofão, dessas equipes começarem a promover essa mescla dos jogadores que vêm se destacando na base, juntamente com o profissional. Porque a Copa não rebaixa, não tem esse perigo de caio de divisão. É momento de você mesclar a experiência... Que só tenha a ganhar. Exatamente. Mesclar a experiência com jogadores que estão subindo aí para o profissional. A equipe do Voto Poranguense passou pelo Atibaia na fase de semifinal. O primeiro jogo em Atibaia foi 1x1 e o jogo de volta foi 3x0 para o Voto Poranguense, que garantiu a vaga da equipe na final. E a Ferroviária fez um confronto regional com o Red Bull, que já haviam se enfrentado na primeira fase. O primeiro jogo no Moisés Lucarelli com o mando de campo do Red Bull foi 2x0 para a Ferroviária. Levou a decisão lá para a Fonte Luminosa e ficou em 2x2. Garantiu a vaga tranquilamente para a grande final. E agora a expectativa dessas duas equipes para a final da Copa Paulista. Lembrando que o vencedor, o campeão, vai escolher se quer jogar a Série D do ano que vem ou a Copa do Brasil. E o vice colocado vai ficar com a outra opção. Mas está de bom tamanho para as duas equipes. É, aí vai de cada time. Se você fizer opção pela Copa do Brasil, a cada jogo, a cada vitória, você recebe 250 mil reais. Não, eu quero disputar a Série D, né? Para subir. Você vai ter essa bala na agulha para viajar, para tentar chegar a uma Série B, uma Série A. Onde está o dinheiro? Essa é a pergunta. Ou então você faz a Copa do Brasil, ganha quatro, cinco jogos aí, você bota o dinheiro no bolso. É, aí é uma questão... São situações, depende de... Você agora aperta o seu sapato, pronto. Exatamente, é uma questão de estratégia da diretoria. Exatamente. Saber o que é mais importante, se é colocar a equipe na elite, subir no futebol nacional, ou se é o ideal fazer um caixa para 2019. Porque a primeira fase da Copa do Brasil também, você pega uns times lá de cima, Jerimbó, porque é futebol clube, não dá para você pegar um dinheirinho. Exatamente. E pode dar sorte de pegar uma equipe maior e ter a cota televisiva. Não, meu amigo. Você faz a de fato, ele tem um time grande na tua cidade, mais uma grana para você. São situações. Exatamente. E eu acredito, até falando aqui mais próximo de nós, a equipe da Ferroviária, até pela estrutura que tem, isso é minha também opinião. Deveria investir na Série D, tentar chegar em uma Série B, assim como Bragantino, Oeste. Eu acho que a Ferroviária tem essa estrutura, consegue comportar, jogar, por exemplo, uma Série B do brasileiro. Mas a Ferroviária... A Ferroviária caiu, fechou as portas, reestruturou e hoje está organizada. Está muito organizada. Ah, mas vai cair. Espera aí, vamos parar. Vamos começar de baixo de novo. Vamos organizar para ser forte novamente. Está aí. Forte na base. Forte na base, tem um bom estádio, tem um clube estruturado, paga em dia. Está com estrutura realmente, por isso que, na minha opinião, a equipe da Ferroviária, se for campeã da Copa Paulista, poderia investir... Seria B. É, poderia investir na Série D do brasileiro e tentar chegar no que está hoje, por exemplo, as equipes paulistas na Série B, que é Oeste, São Bento, ou São Bento aqui também, chegou na Série B do brasileiro. Então, essa é a minha opinião acerca... Não, eu rezo em baixo, assino em baixo. Não pago nada, mas assino em baixo. É isso aí, a gente vai acompanhar, claro, essa grande final da Copa Paulista de futebol entre essas duas equipes, Votoporanguense e Ferroviária de Araraquara. Dando sequência aqui no nosso programa, vamos falar dos jogos, também nas fases finais, nos clubes associativos. Pode colocar na tela aí já para a gente, deixar na ponta da agulha, Léo. Nós vamos trazer aí o Iate, o Grand São João e o Clube de Campos Veteranos, começando já pelo Iate, que também já está na sua fase decisiva. A gente está vendo aí a fase de quartas de final lá do campeonato no Iate Clube de Americana. O Testil PBS pega o Asa Vita, a equipe do Z Esporte enfrenta a Vistoria São Paulo, o Shopping da Utilidade vai enfrentar o Instituto Odair Dias Barra Conceito e o Orion Cores vai enfrentar a Fatoplast, a Factoplast, né? Melhor dizendo, nas quartas de final, fase decisiva. Os campeonatos nos clubes, Fofão, são tão acirrados quanto os campeonatos profissionais. Primeiro, hiperorganizado. Exatamente. Muito bem dirigido, não é bagunça, é sério nas punições, se tiver que aplicar qualquer tipo de punição, e a procura do associado é grande demais. Tem aquele que gosta, por exemplo, o Hélito gosta, jogou bola, gosta de jogar bola, e tem aquele que vai para se divertir com essa bola, por B de bola, caminho suave. E você tem que pôr o cara no time. Escolhe 15 minutos aí para ele. Tem que pôr o cara. Então, e não adianta reclamar, chamar ele de rua, nada disso aí. O que vale é aqueles que vão para ganhar e aqueles que vão para competir, tomar cervejinha depois, etc e tal. A organização. É, e o principal de tudo é o ambiente familiar, né? Sem dúvida. O pessoal vai lá, todo mundo quer ganhar. Acho que no para ou ímpar, no dominó, seja o que for, ninguém quer perder, todo mundo sempre quer ganhar. Mas, como a gente já trouxe, o pessoal sempre participou aqui dos clubes, né, que a gente vem cobrindo aí, o ambiente é sempre um ambiente muito familiar, muito aconchegante, de amizade, né? E o pessoal que vai, a família, tudo, você acaba vendo bons jogos, porque tem um grupo de pessoas que sabem jogar bola, evidentemente, e também tem aquele pessoal que você acaba dando risada, né? Faz coisas absurdas, né? Porque não tem o tato, a intimidade com a bola. Faz parte do show, faz parte desse espetáculo. E o resultado disso tudo, família, ambiente, isso é tudo muito gostoso. Exatamente. Vamos agora de Gran São João, lá de Limeira, vou mostrar para vocês aí, os jogos da fase também de quartas de final, jogos de ida e volta, nessa fase final aí, de mata-mata. Nós temos o Dominion, barra Magia Cosméticos, enfrentando o Zinho Máquinas. Depois, nós temos o Vox Melo, enfrentando o AC Fer, barra Bar do Geraldo. O Limer Car, enfrentando o Agiatur, barra FBI Security. Na sequência, nós temos o Monteiro, Engenharia, enfrentando o Injet Car, barra o Caipirão. Esses são os jogos das quartas de final, que vão acontecer nesse final de semana. E os jogos acontecem no sábado, Dia 24 é sábado. Dia 24 é sábado. E no sábado acontece o primeiro jogo das quartas de final. Já no domingo, acontece o jogo de volta. A segunda partida, já para eliminar, e para a fase de semifinal da competição. Agora eu pergunto para você. Você conseguiu ler naquelas letrinhas pequenininhas, tudo isso aí, ou você leu aí? Não, com isso aqui, apesar de não dar para ver muito, mas eu uso. Olhando lá embaixo? Olhando lá embaixo. Coloca de novo no retorno aqui para a gente. Nada com isso. Você leu aquilo lá tudo? Dá, dá para ler. Oh, parabéns, hein? Picha vida. Aí, Vitor, não está enxergando as letrinhas. Não pergunta nada. O que eu estou lendo ali, o que eu estou vendo? RPTV, pronto. Tá, beleza. Vamos para o próximo, que é o Veteranos, Clube de Campos Veteranos. Você vai ter mais uma oportunidade de ler, então. Aí é outra história. Melhorou? Não, aí o cara já meteu um bicólero ali, entendeu? Ali já veio um assunto para Leôncio. Ali é outra coisa, entendeu? É o outro nível. Tá mais fácil agora? É. Vamos lá. Nos jogos aí da semifinal, a gente tem o Bar do Zé Carlos enfrentando o Posto São Vito e Aldon Tominas enfrentando o Status Representações. Esses são os jogos aí da semifinal lá do Clube de Campos do Veteranos. Aí para vocês, a gente trazendo a cobertura dos campeonatos de clube, como a gente já destacou aqui. Super bem organizado, o ambiente familiar, o pessoal ali vai para se divertir, quer ganhar o jogo, mas vai para se divertir, vai para brincar. O Goiá é turma que vai para zoar. Isso é 10 para caramba. Isso é o que a gente brinca muito aqui quando o pessoal dos clubes vem participar do programa, mas todo clube tem a turma do Amendoim. Mas sem dúvida. Que é aquela galera que... Mas isso que é gostoso. Turma que não deixa passar nada. Está ali, marcação cerrada, como se fosse um zagueiro. Legal. E é importante, que dá esse ambiente de diversão, de descontração, para você ver que não é só aqui na RPTV, na nossa produção, que fica dando o apelido para os outros. Que a turma do Amendoim fica ali fora. Não, mas é interessante. Eu e o Ricardo que passou por aqui, nós fomos durante 10 anos consecutivos os futebol de salão aqui para os cinco comerciados. Então, você ia pegar o nome dos jogadores, ou seja, o Wellington. É o Wellington. Mas pode colocar o apelido tal que ele gosta que chama de tal. Tinha um que chamava... Não conhecia a bola de salão, mas o apelido dele era Maradona. Nossa, ele tinha que apanhar. Mas são situações engraçadas que acontecem. E teve uma possibilidade, só para encerrar esse assunto, desagradável e engraçado. Ele nunca jogou bola, ele entrou em campo. Acredite nisso que eu estou falando para você. Ele colocou o short a contrário, ele não percebeu isso. Passamos chamando de Huguinho. Chamamos de Huguinho. Hugu, baby. Para com isso. Tamanha intimidade. Nossa senhora. Coisas monstruosas, extraordinárias. Por quê? No sábado, ia ser reprisado isso no programa das duas, o horário até as oito. Direto e reto, entendeu? Então, o pessoal assistia. É isso aí. Na fase final... Além da amizade que você faz, evidentemente... E é muito importante, é muito gostoso esse clima de descontração. Fase final, mata-mata aí nos campeonatos de clube. A gente vai seguir acompanhando aqui no RPTV Esportes. Vamos falar de Brasileirão, Fofão? Eu sou convidado. Você falar para mim, eu faço. Vamos de Brasileirão. Vamos jogar o microfone no... Vamos, não tem problema, você que manda. Joga o microfone no ar-condicionado. Bom, o ar-condicionado, hein? Se tivesse um pinguim aqui dentro, estava passando frio. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Tivemos uma rodada emocionante ontem, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras quase se tornou campeão, Fofão. A festa foi adiada porque o Flamengo também venceu em casa a equipe do Grêmio. Vamos começar falando com o Internacional que tropeçou em casa. Ainda tinha o sonho vivo de ser campeão brasileiro em 2018, jogando em casa diante da sua torcida contra o Atlético Paranaense. Tropeçou mais uma vez e agora já não tem mais como... Uma boa atuação da arbitragem do Klaus. Vamos deixar bem claro aqui. Exatamente. Esses que estão roubando aí, roubando, afetando mal pra cacete, como foi ontem lá no Rio de Janeiro. O Klaus ontem, lá no Sul, deu o pênalti que foi, não deu o pênalti que não foi. Já vamos mostrar os gols do Internacional contra a equipe do Atlético Mineiro. Nós estamos vendo aí o primeiro gol marcado pelo Cáceres, que havia feito já um golaço na semana passada, no domingo, na rodada passada, melhor dizendo, fez mais um belo gol no finzinho do primeiro tempo. Bom jogador, o Casares, bem falado, Casares. o D'Alessandro fez de pênalti o gol de empate. Foi pênalti em cima do Damião. O Maidana perdeu o tempo da bola e empurrou o cara. Exatamente. Foi empurrado ali o Damião dentro da área. Pênalti que o D'Alessandro, ídolo do Inter, converteu. E aí, uma jogada pelo Cáceres pelo direito e o primeiro gol do jogador uruguaio contratado pelo Atlético. O Terence. O gol importantíssimo. O Terence fez aí o gol já no finalzinho. O Internacional deixou escapar aí a chance de se aproximar e continuar na briga pelo título do Brasileiro. Não vai ser mais campeão esse ano, não. Vamos de Santos e Botafogo agora antes de ir para o intervalo. O empate do Santos. O Santos que já está há muitos jogos sem vencer. Estava a quatro rodadas vindo de derrotas. Conseguiu um empate contra o Botafogo e esse jogo foi marcado pelo anúncio do Cuca que não vai seguir em 2019 com o Santos nem tanto pelos resultados mas porque ele falou de um problema de saúde que ele está enfrentando. Coração. Um infarto que ele teve no jogo contra o Cruzeiro. Um princípio de infarto que ele teve no jogo contra o Cruzeiro. Ele vai deixar o Santos em 2019 para cuidar da saúde. A gente deseja aí força para o técnico Cuca que melhora assim como o Muricy Ramalho também teve problemas do coração teve que parar teve outro treinador que era do Botafogo me fugiu agora o nome que teve esse problema. Treinador sofre muito né Fofão? É Coração queira ou não sobra para o treinador você manda embora o treinador não 22 jogadores certo? Exatamente. Então é uma pressão se ganha você não fez mais que a obrigação se você aperta todo mundo cai sempre todo mundo sabe do futebol né? Você dirigiu o futebol ou não? Você jogou o futebol eu lembro do Rogério você jogou o futebol? Você está falando o que eu falei você jogou no gol? Não Então você está olhando o palpite Exatamente. A faculdade ensina a jogar futebol ou joga um diploma na sua mão? Então isso dá uma discussão boa pra caramba mas é um bom treinador vai dar certo vai dar tudo certo tranquilo hoje nem se precisar passar uma cirurgia de coração é rotina é rotineira Sim mas desejamos aí força ao técnico Cuca e que ele melhore ele vai passar por um processo cirúrgico em 2019 ele vai sair afastado dos gramados por conta desse Ele está de olho no São Paulo depois do campeonato paulista É Quando ele pediu emprego no São Paulo o Muricy era governador deu aquele buchiche do caramba ele se ofereceu ao presidente do São Paulo by telefone Muricy falou um monte pra ele Ah coisinha boba tosca É isso aí Vamos por um rápido intervalo e na sequência a gente vai voltar pra continuar falando do campeonato brasileiro Fica ligadinho aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta com o RPTV Esportes Na HMV Andretta Americana você encontra toda a linha de zero quilômetro linha Hyundai HB20 Creta e muito mais Aqui você tem um atendimento especializado com profissionais treinados e qualificados pela montadora Hyundai garantia de cinco anos para toda a linha zero quilômetro Veja essas ofertas que separamos para você HB20 Unique 1.0 2019 dezenove de quarenta e três mil novecentos noventa por quarenta e um mil novecentos noventa com IPVA dois mil e dezoito grátis e taxa zero Creta dois mil e dezenove a partir de setenta e quatro mil novecentos noventa com taxa zero toda a linha HB20 para PNE e PCD atendimento exclusivo nosso pós-venda é especializado com mecânicos treinados pela fábrica peças originais e com garantia oficina especializada em atendimento Hyundai importados e nacionais Aqui temos toda a linha de seminovos revisados multimarcas para você encontrar o seu veículo na cor e modelo que mais te agrada Venha nos visitar e aproveitar tudo de melhor que você encontra na HMB Andretta Hyundai Americana Avenida Nossa Senhora de Fátima dois mil quatrocentos e setenta e nove Centro de Americana Fone três quatro sete oito oito um dois zero A Pai de Prêmios Americana convida você para o nosso primeiro show de prêmios será realizado dia 24 de novembro às 19h no Salão Grand Astor na rua Rio Branco número 70 Americana mais de oito mil reais em prêmios cinco mil reais em dinheiro e vários sorteios durante o evento adquira o seu convite antecipado na Pai de Americana ou vá até algum dos nossos pontos credenciados mais informações acesse o site www.apaidepremios.com.br e boa sorte Chevrolet Automec estamos aqui no setor de zero quilômetro e uma grande oportunidade para você neste mês de novembro aqui você vai fazer grandes negócios neste mês do meu lado o gerente Rodrigo vai dizer tudo o que vai acontecer neste mês Tanja promoção da Automec Americana novembro azul Onix LT 45,990 com entrada e parcelas de 4,99 com documentação e IPVA grátis na linha Cruze também tem promoção? tem promoção Tanja para o mês de novembro toda a linha Cruze com super bônus de até nove mil reais taxa zero e documentação e IPVA grátis é isso mesmo mês de novembro todo mundo feliz aqui na Chevrolet Automec Americana venha para cá você gosta de café? que bom agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude no coração das montanhas de Minas um café especial colhido na hora certa torrado no ponto certo mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica e o melhor orgânico sem nenhuma gota de agrotóxico 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar esse é o café Ibiporá vale a pena experimentar só se indico pede pra ele dar o tempo vou trocar de faixa traz aqui pra dentro olá nós somos a dupla Jorge e Cristiano somos vencedores do reality show da TV Aparecida e temos um convite especial pra você gente dia 14 de dezembro vamos gravar o nosso primeiro DVD aqui na Estância Montaer em Paulínia e contamos com a presença de todos vocês Natal Padrão Toyota é assim a gente reúne toda a família capricha nos enfeites neste Natal Padrão Toyota de qualidade sua Toyota Corolla XEI 2019 por R$ 99.990 com taxa zero e parcelas de R$ 1.190 e Ares XL Plus Sedan com taxa zero e parcelas de R$ 699 no ciclo Toyota e mais toda a linha Etio Sedan com bônus de R$ 4.500 no seu usado Fala galera de americano eu sou o Rogério Morgado eu sou o Miguinho Guimarães olha só dia 23 de novembro eu Igor Guimarães a gente vai estar no Teatro o Teatro Paulo Outran no Teatro Paulo Outran você não pode perder galera galante seu ingresso é como? galante seu ingresso aonde? no vargasingresso.com.br e nas bilheterias do teatro também tem mais informações aqui embaixo onde você pode comprar seu ingresso certo? é o 137 galera brincadeira estamos de volta com o RPTV Esportes continuar falando de campeonato brasileiro 36ª rodada da competição lá do jogo do Cruzeiro contra o Vitória 3x0 para a Raposa com destaque para o atacante Fred que voltando de lesão mostrou que o faro de gol continua aguçado foi o nome foi o nome da partida com dois gols estamos vendo aí o primeiro gol contra marcado para a equipe do Cruzeiro o segundo gol da equipe cruzeirense marcado de pênalti participação do Cruzeiro e fez um pênalti muito bom o Fred foi para a cobrança bola para um lado goleiro para o outro e depois fez um gol que mostra toda a sua qualidade primeiro de posicionamento o zagueirão e o quarto zagueiro também que estava na marcação olha lá ele que estava marcando o Fred ele estava marcando o que? a bola o jogador não interessa não o jogador não importa é aquela noite para esquecer da memória primeiro o cara faz o gol contra o cara faz o gol contra que é o pegar aqui o nome do nosso querido o cabelo tudo pintado bonito para caramba de um bom gosto querido Aderlan Santos Aderlan Santos fez o gol contra depois acabou fazendo o pênalti do gol do Fred e no terceiro gol olha lá ele que está marcando o Fred o Fred faz que vai e fica é fofão não deu muito certo sai pelos fundos a noite para o Aderlan 3 a 0 para a equipe do Cruzeiro contra o Vitória que está em uma situação eu chamo o cara? Aderlan não vai a lugar nenhum vamos agora de Atlético Paranaense Corinthians o Timão jogando fora de casa perdeu para o Furacão Furacão que está muito bem no campeonato brasileiro está brigando ali pela vaga na sexta vaga da Libertadores o cara subiu sozinho 84 jogadores do Corinthians dentro da grande área na verdade ele subiu muito mais alto que os demais mas ninguém saiu do chão tudo brincadeira o Léo Pereira o Léo Pereira que fez o gol do Atlético Paranaense subiu mais que todo mundo e fez aí o único gol da partida vitória do Furacão e olha o Atlético Paranaense que ao longo de todo o campeonato ficou entre zona de rebaixamento no início da competição e meio da tabela agora o Atlético Paranaense já é o sétimo colocado está apenas 3 pontos atrás do Atlético Mineiro e a briga vai ser grande vai ser boa é uma situação extremamente confortável e boa com ótimo futebol joga na próxima semana o semifinal da Copa Sul-Americana contra a equipe do Fluminense o primeiro jogo foi 2x0 para a equipe do Atlético Paranaense joga fora de casa joga por um bate na verdade exatamente o momento é extraordinário o presidente do Atlético só fica calculadora na mão eu vou vender o Pablo o meia direita o lateral esquerdo é uma fábrica de fazer jogadores é mais uma a gente falou no primeiro bloco da ferroviária a questão da organização e da estrutura o Atlético Paranaense também é uma equipe que dá show de organização sem dúvida lá quem manda é o presidente ponto final a Globo tentou fazer um acordo com eles não não, mas se vai ficar você não vai aparecer eu não preciso de você pronto e o Palmeiras também está seguindo essa linha já negociou com uma outra emissora para o ano que vem já está começando a dar o que falar essa questão aí das cotas televisivas e direitos de margem a Globo manda porque ela paca ela adianta o dinheiro para aqueles que não tem então você está à mercê à disposição da emissora isso pode dar problema exatamente vitória importantíssima do Atlético Paranaense contra o Corinthians e o Corinthians apesar de estar relativamente tranquilo tem que ficar esperto porque ainda matematicamente não está ganha da Chapecoense e escapou pronto exatamente mas ganha da Chapecoense em casa e agora nós vamos para os dois jogos realmente eletrizantes de ontem começando com a equipe do Flamengo que venceu o Grêmio num jogo muito polêmico vamos aos gols dessa partida e nós vamos comentar aí esse esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro acho que não precisa nem comentar né esse gol o chute que o que o rapaz que o Cortez tomou na cara quase que arruma o cabelo do Cortez eu acho que não precisa nem discutir né o Uribe que está fazendo a sua parte está fazendo os gols está sendo importante para o Flamengo o jogador não tem culpa nenhuma ele fez ele foi na bola mas acertou em cheio a cara do Cortez não tem só errou numa coisa o Uribe devia ter comemorado com o árbitro saiu para a torcida lá o Uribe e depois o Diego já no finalzinho o acréscimo o César fez uma defesa numa cabeçada do Jeromel que foi impressionante era o se empata ali o Palmeiras seria o campeão já ontem olha lá que chute que tomou o Cortez no gol do Flamengo foi o Cortez que cabeçou o pé dele viu rapaz e a regra e a regra diz que não é nem claro é um absurdo isso a regra diz que é considerado falta quando coloca integridade física do seu adversário sangrou você viu o do Davidson sangrou não tinha nada dentro da cabeça que saiu lá de dentro não tinha nada mas no caso dele não sangrou por isso que o juiz não fez nada 2 a 0 para a equipe do Flamengo e adiou a festa ao Biverde o Flamengo ainda matematicamente tem chances de ser campeão mas vai precisar de uma combinação de resultados que no meu ponto de vista é pouco provável que aconteça o nome do juiz nós podemos buscar essa informação não é do Paraná né vamos buscar a informação é só por curiosidade eu acabei esquecendo de olhar no jornal o nome do só para a gente saber fique de olho sempre falo fique de olho no apito porque os resultados tem acontecido em alguns jogos aí é vergonhoso o que está acontecendo ontem como falei já o Klaus foi muito bem no jogo contra o Inter o Flamengo tem chances matemáticas de ainda ser campeão mas a sequência de jogos do Palmeiras é fácil e do Flamengo é difícil na próxima rodada já pega o Cruzeiro e fecha com o Atlético Paranaense tudo bem é difícil é difícil como o jogo de ontem era para ser difícil você colocando a pessoa certa no lugar certo nada é impossível entendeu nada é impossível então isso eu falo quando eu falo aqui já falei várias vezes vou continuar falando estão querendo acabar com o futebol brasileiro eu não sei nós não conseguimos organizar mais um belo campeonato é bom jogo de interesse então toca a bola vai embora e o Palmeiras do outro lado que está na liderança da competição fez o papel de casa colocou logo 4 a 0 contra a equipe do América Mineiro e agora se vencer na próxima rodada já será o campeão brasileiro de 2018 o primeiro tempo Fofão eu também acompanhei esse jogo aí quase que na íntegra o primeiro tempo foi sofrido 14 chutes a gol algumas oportunidades o Borja conseguiu um gol espetacular bacana o que fez o gol ali o Willian também não pode reclamar aquele céu na cara do gol também entendeu é que é do jogo e agora Fofão eu quero levantar aqui uma bola e quero ouvir a sua opinião o que dizer de Dudu Dudu atravessa uma fase extraordinária o Dudu foi responsável de uma forma direta ou indireta entenda como você quiser para o Palmeiras ter perdido o campeonato Paulista e Pocorins na cobrança do pênalti ridículo que até o Steve Wonder sabia que ele ia chutar naquele canto o Palmeiras não perdeu o título lá o Palmeiras não perdeu depois na penalidade né então ele vive um momento ah o Filipão tem a ver com isso muito bem ele não faz nada mais do que a obrigação dele desculpa é esse o jeito meu de ver porque o que molhar a mão desse rapaz que estava indo para a China não é coisa de 200 contos não 200 mil reais não ele está abraçando daquele tamanho se você empilhar tudo que ele ganha por mês é mais alto que ele e aí a gente vê o peso do treinador né porque o papo que o Filipão teve com o Dudu foi justamente esse o Dudu fica ganha algum título importante para você sair valorizado valorizado não sai uma seleção de o Tite eu acho que o Dudu está merecendo seleção pela bola que ele jogou ontem ele foi realmente o cara chega né William chega né William o cara que mais deu trabalho para a defesa do América Mineiro foi o Dudu é muito difícil ele perder uma bola ele articula trabalhou de garçom fez um belo gol belíssimo gol então ele foi muito importante para a mesa é o craque do Brasileirão na sua opinião é o craque do segundo turno mas na votação que vai ter no fim de ano você acha que tem algum outro que chega perto do Dudu eu não precisaria sentar e olhar entendeu mas eu acho que pelo futebol que ele está jogando ele até merece vai ganhar o título de craque do Brasileirão tá bom tá bom importante ele mantém os pezinhos no chão exatamente importante o nome da equipe do Palmeiras importantíssimo no jogo de ontem agora o Palmeiras depende apenas das suas próprias forças se ganhar no domingo contra o Vasco da Gama em São Januário garante o título ou se de repente não ganhar tem o jogo contra o Vitória que se vencer aí sim é campeão brasileiro mas a expectativa de toda a nação albiverde é que já vença logo já acabe todo domingo até porque ia ganhar três títulos Libertadores Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro de repente já sobrou esse segura nessa tá calma nessa hora mais difícil o Palmeiras perder esse título aí tá bem eu sou palmeirense eu me mantei uns pezinhos no chão ou ele mata domingo ou ele mata domingo que vem no campo no Allianz Parque não tem jeito e ainda como eu disse o Palmeiras precisa de apenas uma vitória pra ser campeão isso depende também do Flamengo se o Flamengo empatar ou perder também já vamos para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro faltando agora somente duas rodadas pra encerrar a competição vou mostrar aí pra vocês no detalhe o líder claro é o Palmeiras com 74 pontos Leôncio foca no fofão aqui Leôncio segue o líder Leôncio abraço Leôncio vamos voltar agora pra tabela primeiro colocado Palmeiras com 74 pontos seguido do do Flamengo com 69 pontos o Internacional o Internacional é o terceiro colocado com 65 o Grêmio é o quarto com 62 São Paulo pode passar o Grêmio hoje exatamente tem 62 pontos está buscando uma vaga direto na Libertadores o sexto colocado é o Atlético Mineiro com 56 e o Atlético Paranaense tem 53 na cola brigando pela última vaga na Libertadores o risco o Flamengo não vai ter vida fácil não oitavo colocado Cruzeiro com 52 pontos vamos descer um pouco mais o Botafogo fez uma reta final de Brasileirão muito boa estava brigando ali na parte de baixo agora está tranquilo já não cai mais está sossegado na competição 48 pontos o Santos que caiu muito de rendimento aparece ali na décima colocação com 47 e o Bahia décimo primeiro com 44 o Corinthians décimo segundo com 43 matematicamente ainda tem que ficar esperto porque a equipe da Chapecoense tem 37 pontos mas eu acho que o Corinthians está tranquilo ele precisava ganhar de um time a princípio Vasco da Gama ganhou esquece a vitragem eu acho que a briga é ali do Ceará para baixo no décimo terceiro o Fluminense com 42 e agora o pessoal que está na briga pelo rebaixamento Ceará décimo quarto com 39 Vasco da Gama décimo quinto com 39 a equipe do do esporte décimo sexto com 38 e no Z4 essas quatro equipes América Mineiro que perdeu ontem 37 Chapecoense também com os mesmos 37 Vitória com 36 e o já rebaixado Paraná Clube com 22 pontos Vitória e Paraná adeus logo um abraço a Valinda tem uma chance o América e a Chapecoense pronto acho que no meu modo de ver o Ceará escapa porque o último jogo é em casa com o Paraná acho que o Ceará também já vinha dizendo isso ao longo do programa mas acredito que o Ceará vai escapar da Série B no ano que vem eu quero ver um confronto com o Fortaleza no próximo ano vai ser bonito no Castelo no ano que vem vai ser sensacional daí pra você a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro chegando ao fim pode ser que domingo já tenhamos o campeão do Campeonato Brasileiro 2018 segunda-feira a gente vai trazer pra vocês aí a cobertura completa da 37ª rodada da competição RPTV Esportes está chegando ao fim mais uma vez Sofão obrigado pela sua companhia obrigado por participar entendeu fiquem honrado numa quinta-feira fora do esquema ainda mais sem o companheiro Leôncio Salah entendeu então muito obrigado pelo convite um abraço um excelente final de semana a todos é isso aí pessoal RPTV Esportes está chegando ao fim também quero desejar a todos que nos acompanham um excelente final de semana em segunda-feira nós estamos de volta aqui dando sequência na programação da RPTV a partir do meio-dia tá certo te espero segunda-feira Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri